E aí, gente, tudo bem? Sou o professor Renato Oliveira e estou aqui para mais um aulão da ESA. Você já sabe, todo sábado, 11 horas da manhã, teremos um aulão para a ESA. Se bora, ó! Nesse aulão, você vai aprender todos os macetes para a prova da ESA 2019. Show de bola? Se bora quebrar tudo com o método MPP. Por que nós vamos te ensinar todos os macetes? Porque nós temos certeza que com o método MPP, o seu resultado será totalmente diferente em matemática. Assim como é o caso do nosso aluno Vitor aqui. Vamos lá? Vamos ver aqui o que o Vitor mandou para a gente, ó. Tenho muito a agradecer. Apenas uma semana fiz um simulado e fui horrível. 2 de 10. Porém, em apenas uma semana vendo seus vídeos no YouTube, com muita dedicação, pude compreender melhor a matemática. E melhor, colocar ela em prática. Este domingo, na prova da PM Pernambuco, obtive o 8 de 10. Fico muito feliz por vocês terem me ajudado a alcançar esse sonho. Vocês são demais. Vitor. Aí está mais um caso de sucesso do método MPP, correto? Esse é o nosso combustível para seguir em frente. Eu tenho certeza que o próximo caso de sucesso será o seu. Eu tenho certeza disso absoluta. Vamos lá? Aqui estão minhas redes sociais. Meu Instagram é prof.renatoriveira. Não esqueçam de baixar o material. Ele está aqui embaixo. Você baixa o material e automaticamente já entra na nossa lista VIP MPP e recebe conteúdos exclusivos. E a página que é prof.renatoriveiro. Nosso canal no YouTube está aqui. Matemática para passar. É só você se inscrever e ativar as notificações. Show? Ah, do Marcão. Vamos lá na campanha. A hashtag qual é? Marcão com 10k. Essa é a hashtag. Marcão com 10k. Segue lá para ele começar a deslizar para cima. A página é Marcão. Simbora? Vamos começar o nosso aulão. Vamos lá comigo? Vamos lá? Simbora? Vamos começar esse nosso aulão maravilhoso. Está sensacional. Vamos lá? Já baixou o material, né? Vamos arrebentar agora. Vamos lá? Considere que todas as mensagens recebidas diariamente pelo gerente do setor financeiro em determinada empresa, 35%, ó, o método MPP, a primeira coisa que a gente ensina é sublinhar o que é importante, tá legal? Sejam referentes a despesas e 20% a receitas, tá? Então, 35% despesas e 20% receitas. Se um determinado dia esse gerente recebeu 49 mensagens relacionadas a despesas. Então, foram 49 relacionadas a despesas. Quantas foram as mensagens sobre receitas recebidas nesse dia? Ele quer as sobre receitas. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, galera. Eu vou separar aqui o que aconteceu, né? Eu sei que por despesa foram 35%. Show? E por receita foram 20%. Maravilha. Aí ele falou que 49% são despesas. Então, 49% representa 35%. Olha que coisa linda. Já tenho aqui a porcentagem de zinha. Vou meter a regra de 3, ó. Vem comigo. 49% vai estar para 35% e X vai estar para 100%. Olha que maravilha. Assim eu já acho. Mas, Renato, calma aí. Se eu fizer assim, ó. Eu peguei esse material ontem e fui fazendo. Se eu fizer assim, ó. 49 é 35 e X é 20. Vai dar certo? Vai. Eu prefiro chegar no 100% e depois eu vou para onde eu quero. Eu acho que é mais simples, na minha humilde opinião. Mas é só a minha opinião, não quer dizer nada. Multiplica cruzado. Como é que vai ficar a brincadeira? Vai ficar 35X igual 49 vezes 100, que é 4.900, ok? 35 está multiplicando. Vai para lá dividindo. Então, 4,900 dividido por 35. Fazendo essa conta aqui ao lado, 4,900 por 35, primeiro vai dar 1, vai sobrar 14. 140, isso daí vai dar 4, ou seja, o resultado é 140. Então, X vale 140. Ou seja, o total lá de mensagens foram 140. Renato, não tem essa resposta. Que bom. Por quê? Porque para achar a resposta, o que eu faço? Eu venho aqui, ó, gente, para achar a resposta e acho 20%, porque ele quer as receitas, né? Ou seja, 20% de 140. Como é que eu faço para achar 20% de 140? Pessoal, você acha 10% e multiplica por 2. Achar 10% é bem fácil. É só você voltar uma casa. Então, quando eu volto uma casa, fica 14 vezes 2, que dá 28. Qual é o meu gabarito? Letra A de I love o método MPP. É óbvio que você poderia ter feito assim, Renato? Ah, eu achei mais fácil. É contigo, filho. Estou falando porque, geralmente, para o 100 é mais tranquilo. 49 é 35, X é 20. Já vai cair, multiplica cruzado, já vai cair direto onde? No 28. Pode fazer zero trauma sem problema, tá legal? Zero trauma sem problema para fazer. Show? Beleza, então, vamos lá. Fazer a próxima. Vamos lá? Próxima questão. Ih, meu Deus, uma questão de trigonometria. Jesus. Ai, Jesus. Como é que eu vou fazer? Calma, amor. Por favor, tá? Vai dar tudo certo. Vem comigo. Valor da expressão trigonométrica, ali está ela, sabendo que seno de X é igual a menos raiz de 3 sobre 2 e que X pertence ao terceiro quadrante. Galera, antes da gente começar a brincadeira, nós vamos fazer o quê, galera? Nós vamos ver o lance do quadrante, tá? Na trigonometria, nós temos aqui o seno e o cosseno. Tá? O seno e o cosseno. Show de bola? Ó, ciclo horrível, hein? O que eu fiz? Vamos lá, apaguei. Nós temos o seno e o cosseno. Aqui está o seno, né? Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Se ele está no terceiro quadrante, ele está aqui. No terceiro quadrante, ó, só você lembrar. Esse cara está... Ih, eu troquei, está maluco. Ih, Renato, eu estou errando aqui, eu estou testando vocês. Esse cara está deitado, então ele está com sono. Esse cara está em pé, então ele está sem sono. Eu troquei, né? Lembra disso, tu não troca. Se você reparar, vamos olhar só para o terceiro quadrante, tá legal? Vamos olhar aqui só para o terceiro quadrante, pessoal. No terceiro quadrante, vamos ver o sinal do seno, do cosseno e da tangente, tá? O seno, ele é negativo, porque o seno está aqui para baixo, ó. Pegou aqui de vermelho? Então o seno é negativo. Por isso que deu menos raiz de 3 sobre 2. O cosseno, galera, está aqui para trás, ó. Também é negativo. A tangente, ela é positiva, porque tangente é seno sobre cosseno. Então menos com menos dá mais. Tudo bem? Beleza. Agora eu tenho que saber a tabelinha. Lembra da tabelinha? Não esquece da tabelinha, meu filho. Para você não errar, não esqueça dessa tabelinha. Vamos lá? Como é que é a tabelinha? Olha aqui comigo. 30, você vai botar 30, 45 e 60. Seno, cosseno e tangente. Tem musiquinha para decorar. Deixa eu fechar a tabelinha aqui, meu bebê. Deixa eu fechar a tabelinha aqui, ó. Tá? Vou fechar essa tabelinha bonitinha. Seno, cosseno e tangente, né? Como é que é a musiquinha? No ritmo de Jingle Bell. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. E a tangente é diferente. Veja só você. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Aí, vamos lá. Na musiquinha. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. Aí, bota a raiz no 3 e no 2, ok? 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente. A tangente é diferente. Veja só você. Raiz de 3 sobre 3. Raiz de 3. Show de bola? Tá aí. Se você reparar, o seno de qual ângulo dá a raiz de 3 sobre 2? É o de 60. Então, tudo vai ser relacionado ao ângulo de 60. Tá legal? Então, eu vou deixar todos os valores que eu preciso. Esse ângulo aí, o seno de x, é menos raiz de 3 sobre 2. Eu não preciso saber qual é o valor de x, tá? O cosseno de x vai ser, como ele está no terceiro quadrante, vai ser negativo. Vai ser igual ao cosseno de 60, só que negativo. Menos meio. E a tangente de x, galera, é a raiz de 3, porque lá é positivo. Tudo bem? Então, o ângulo que a gente está trabalhando, se você quiser, é 240 esse ângulo. Mas não precisa. Tira o print que eu vou apagar aqui. Ah, não precisa apagar, não. Dá para fazer. Vou fazer aqui. Dá para fazer nesse espaço aqui. Aí, vamos lá. Vamos substituir. Vou substituir seno de x. Quem é seno de x, galera? É menos raiz de 3 sobre 2. Substituir. Mas, o que é cotangente de x, galera? Cotangente é o inverso da tangente. Então, se a tangente é a raiz de 3 desse cara, a contangente é 1 sobre raiz de 3, tá? Sobre. O que é a cossecante de x, galera? É o inverso do seno. Então, se o seno é menos raiz de 3 sobre 2, aqui vai ficar, vou botar entre parênteses, menos 2 sobre raiz de 3, tá? Vezes a tangente, que é a raiz de 3. Tudo bem? E agora, eu vou começar a diversão. Primeiro, eu vou cortar aqui. Vai embora. Fica menos 2 embaixo. E aqui, primeiro, eu vou racionalizar. Tenho que multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3, para sumir. Tá? Sempre fazendo assim. Aí, vamos lá. Vai ficar assim, gente. Menos raiz de 3 sobre 2. Simbora. Mais 1 vezes raiz de 3 é a raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá a raiz de 9, que é 3. Sobre. Aqui embaixo, eu vou deixar menos 2. Maravilha. E agora, eu vou usar o método MPP aqui para fazer essa continha, tá? Fazendo essa continha aqui de cima, galera. Deixa eu botar aqui. Para achar o cara de baixo, o que a gente faz, galera? Para achar o cara de baixo, a gente multiplica embaixo. Olha aqui, vou botar de roxo. Sempre que você for fazer uma soma de frações, cujos denominadores são diferentes, para achar o de baixo, você multiplica o de baixo, tá? Não precisa tirar a mesma senão. 2 vezes 3 é 6. E para achar o lá de cima, você multiplica cruzado. Sempre começando daqui para lá. 3 vezes menos raiz de 3 dá o quê? Menos 3 raiz de 3. E agora, eu multiplico o outro. 2 vezes raiz de 3 dá o quê? 2 raiz de 3. Mais 2 raiz de 3. Isso tudo divididos por menos 2. Beleza. Menos 3 raiz de 3 mais 2 raiz de 3 dá menos raiz de 3 sobre 6. Isso tudo divididos por menos 2. Como é que eu resolvo isso? Eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Qual é a primeira? Menos raiz de 3 sobre 6. Então, eu vou repetir. Menos raiz de 3 sobre 6. E vou multiplicar pelo inverso da segunda. A segunda é menos 2. Vai ficar o inverso é menos 1 sobre 2. Por quê? Qualquer número tem um embaixo. Se eu inverter, menos com menos dá mais. Raiz de 3 vezes 1 dá raiz de 3. 6 vezes 2 dá 12. Então, o gabarito correto qual é? Raiz de 3 sobre 12. Qual é o gabarito? Letra A. Marco o V da vitória na letra A de I love o método MPP. Show? Aí é ter paciência, saber a trigonometria, essa partezinha da trigonometria e ser feliz. É isso que a gente precisa. Show? Se bora para a próxima. Vamos lá. Próxima questão. Questãozinha de razão para a gente não errar. Tá? Vamos lá. Fazer a divisória. Show. Em certo dia, em uma empresa onde trabalham 36 pessoas, a razão do número de pessoas resfriadas, número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas. Era 2 cétimos. Então, já sei que a questão está trabalhando com razão, né? Deixa eu beber uma água aqui rapidinho. Beleza? Show de bola. Já sei que está trabalhando com isso, né? Então, vamos lá. Então, vamos lá. No dia seguinte, constatou-se que mais uma pessoa dessas estava resfriada. Assim, a razão do número de pessoas resfriadas para o número de pessoas não resfriadas passou a ser de... Meu Deus, Gerardo! Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa. Você vai separar aqui o total. Simbora? Separar o total. Então, o total são 36 pessoas. Esse é o total. Total é igual a 36. Razão, gente, é uma coisa sobre outra. Então, ele falou a razão de resfriada para não resfriada. Ele falou que isso é 2 cétimos. Show? Aí, ele fala que no dia seguinte, mais uma pessoa. Gente, primeiro eu tenho que saber quantas pessoas resfriadas têm na parada, tá? Para isso, lembra, questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Regra do cadinho, né? Então, você vai fazer o quê? Você vai colocar o K aqui e o K aqui. E vai resolver. Por quê? O total, galera, sempre é a soma de geral. Então, quando eu somar 2K com 7K, isso tem que dar 36. 2K mais 7K dá 9K igual a 36. 9 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 36 por 9 dá 4. Então, agora, pessoal, eu sei que eu tenho o quê? Agora, começa o finalzinho da questão para dar a resposta. Vem cá. Agora, eu sei, pessoal, que resfriadas eu tenho 2K, ou seja, 2 vezes o valor do K, que é 4, dá 8. E não resfriadas, pessoal, eu tenho 7K, 7 vezes 4, que dá 28. Então, agora, eu posso pensar em resolver aí com o número de pessoas resfriadas e não resfriadas, ok? Agora, agora, eu posso. Como eu vou fazer isso? Vem comigo. Vem cá. O que ele falou? No dia seguinte. Vou botar aqui, dia seguinte. Vamos ver a parada no dia seguinte. Vou botar aqui, dia seguinte. No dia seguinte, pessoal, uma pessoa a mais estava resfriada. Então, o número de resfriadas de 8 pulou para quanto? Para 9. E o número de pessoas não resfriadas de 28 pulou para 27. Por quê? Uma que não estava resfriada passou a estar resfriada. É isso que você tem que se ligar. Show? Essa é a maldade da questão. Aí, assim, a razão do número de pessoas resfriadas para não resfriadas. É isso que ele quer. Pegou a visão aí? Não dá mole, sargento. O inimigo quer agir na tua prova, mas aqui é selva. Não vamos dar mole. Resfriados são quantos? 9. Não resfriados são 27. Devemos simplificar de vez em quando ou de vez em sempre? Sempre. Vou dividir logo por 9, em cima e embaixo. 9 dividido por 9 dá 1. 27 por 9 dá 3. Está aí. Qual é o meu gabarito? 1 terço. Letra E de Eu Vou Arrebentar na Prova da ESA 2019 com o método MPP. Show de bola? Simbora lá, então, para a próxima? Vamos lá. Opa! Um assunto que não estava no edital e vai cair agora, né? Eles botaram, com certeza vai ter uma questão disso na prova. Vamos lá. Uma elipse. Tem centro na origem. Então, tem centro na origem. Maravilha. E vértices em 2A e 0, 0 e A. Ou seja, o maior está no eixo X, com A maior que 0. A área do quadrado, opa, a área do quadrado escrito nessa elipse é, meu Deus! Primeiro, a elipse, nesse caso, ela é mais ou menos assim. Não deu o desenho, mas ela é mais ou menos assim. Vou desenhar aqui com vocês. Aqui é o eixo X, e aqui é o eixo Y. Ela vai ser mais ou menos desse jeito aqui. Assim não. É tipo uma bola de futebol americana. Vou botar assim. Mais ou menos assim, né? Eu não sei desenhar muito bem, mas é mais ou menos assim. É importante você entender. Aqui, galera, é 2A. Aqui é menos 2A. Aqui é A. E aqui é menos A. Tudo bem? Aí vai ter um quadrado inscrito aqui. Eu vou botar de laranja em homenagem ao MPP. Vai ter um quadrado inscrito aqui nessa parada. Correto? Sendo que o quadrado vai vir do zero, vai pegar um valor aqui que eu vou chamar de R. E aqui também vai ser R, né? Então, o lado desse quadrado, na real, é 2R. Pegou? Daí, como ele quer a área desse quadrado inscrito, a área vai ser 2R. Isso tudo elevado ao quadrado, porque a área é lado ao quadrado. Então, vai ficar 4R ao quadrado. Só que está tudo em função de A. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Calma, amor. Por favor, venha aqui com o titio. A equação da elipse, quando está no ponto zero, ela é X ao quadrado sobre A ao quadrado. A é o maior, tá? Y ao quadrado sobre B ao quadrado, que é o menor, que está sobre o Y. Isso é igual a 1. Tudo bem? Aí, o que a gente vai fazer aqui, galera? A gente vai pegar e vai substituir. Porque o A aqui, na real, é o 2A. E o B, na real, é A. Show de bola? Então, eu vou substituir. Vai ficar assim, ó. X ao quadrado sobre... Quem, gente? 2A ao quadrado, né? Opa, travou. Calma aí. Sobre 2A. Isso tudo elevado ao quadrado, mais Y ao quadrado, sobre... O B, no caso, é o A ali, né? A ao quadrado. Isso tudo igual a 1, ok? E aí, vamos continuar a nossa diversão aqui. Olha que coisa linda. Vamos lá. 2A ao quadrado dá 4A ao quadrado. Então, fica X ao quadrado sobre 4A ao quadrado, mais Y ao quadrado, sobre A ao quadrado, igual a 1. Aí, o que eu vou ter que fazer? O valor de X e de Y, que eu vou ter que substituir ali, é R. Do quadrado, né? Que é o ponto. Então, eu vou substituir o ponto ali. E eu vou achar a relação de R ao quadrado, em função de A. Aí, vai ficar R ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Coisa linda, né? Mais R ao quadrado sobre A ao quadrado. Tudo bem? Isso tudo igual a 1. Se você for tirar o MMC de 4A ao quadrado e A ao quadrado, vai dar o maior. Porque eles são múltiplos. 4A ao quadrado, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Aqui, a gente não vai mexer no primeiro, tá? Vai ficar 4A ao quadrado, porque eles são múltiplos. O primeiro vai continuar com R ao quadrado. Só que aqui, galera, 4A ao quadrado dividido por A ao quadrado dá 4. Quando você multiplicar, vai ficar 4R ao quadrado, mais 4R ao quadrado, igual a 1. Então, eu fico com 5R ao quadrado, igual a 4A ao quadrado. Desenvolvendo, né? 5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, galera, R ao quadrado, finalmente, é 4A ao quadrado sobre 5. Show de bola? Esse é o valor do R ao quadrado. Agora, a área, o que eu quero, a área do quadrado, é 4 vezes R ao quadrado. Então, é 4 vezes esse monstro aqui. 4A ao quadrado sobre 5. 4 vezes 4 é 16A ao quadrado sobre 5. Está aí a minha resposta. Fiz A ao quadrado sobre 5, gabarito letra A de aprovação na ESA. Então, o elipse, tinha que saber isso, pegar esse ponto aí, que é o lado do quadrado, matar. Eu já comecei botando ali a área para ficar mais simples para a gente. Ou então, você poderia botar lado sobre 2, já cairia direto ali, 16A ao quadrado. Sobre 5. Bebi uma aguinha aqui, simbora para a próxima. Vamos lá. Sabendo que... No primeiro dia de treino, um sargento percorreu 3 quilômetros. E a cada dia seguinte, percorrer 200 metros a mais que no dia anterior. Quantos quilômetros esse sargento teria percorrido em 15 dias de treino? Ou seja, ele quer saber quantos quilômetros o cara percorreu em 15 dias de treino. Ou seja, ele quer o total. Vamos lá? Daí, galera, ele quer, na real, a soma dos 15, que é o total. Isso daí é uma PA, por quê? Quando está aumentando sempre a mesma coisa, eu estou trabalhando com o PA. Onde o primeiro termo é 3, tá? A razão é 200. Eu quero a soma dos 15. Como é que é a soma da PA? Como é que é a musiquinha para decorar? Vamos lá. Eu somei uma PA. A, A, uma PA. A, A. Eu somei. E, E. É só pegar. A, A. U, A, um. Um, um. Mais A, N. Vezes N. Sobre 2. PA. Então, vamos lá. Eu somei. Canta aí. E depois me manda lá no Instagram. Eu somei uma PA. A, A. Uma PA. A, A. Eu somei. Me, me. É só pegar. A, A. U, A, um. Um, um. Mais A, N. Vezes N. Sobre 2. PA. Né? Beleza. Então, vamos lá. Daí, galera. Você precisa do último número. O último número, pessoal, sabe quem é ele? É o A15, né? Então, antes de tudo, eu vou ter que achar o A15. O A15 existe a fórmula do termo geral da PA, mas aqui no método MPP a gente ensina você a fazer direto. Qualquer termo pode ser encontrado a partir do primeiro. Então, o A15 é o A1. Aí você vai ver quantos termos faltam para chegar no 15. Se eu estou no primeiro para chegar no 15, faltam 14. Só que são 14 razões, né? Que é o que aumenta. Então, o A15 é o A1 mais 14 razões. E aí, eu vou aqui na humildade achar. A15 é o A1, que é 3. No caso, são 3 quilômetros. Toma cuidado para o inimigo não agir. Passa isso para metro. 3 quilômetros são 3 mil metros. Então, o A1 é 3 mil mais 14 vezes 200. Tudo bem? 14 vezes 200, né? Porque a razão está em metros. Depois eu volto. Tudo bem? Aí, o A15 vai ser quem, meu anjo? Vai ser 3 mil mais 2,800. Daí, o A15 vai ser 5.800. Coisa linda. Esse é o décimo quinto termo. Agora, nós vamos achar a soma. A soma desses 15 termos, né? Como é que vai ser? Vai ser o primeiro, que é 3 mil, mais o último, que é 5,800, vezes a quantidade, que é 15, divididos por 2, tá? Então, a soma dos 15 é A. 3 mil mais 5,800 dá 8,800. Vezes 15, sobre 2. 8,800 dividido por 2 dá 4,400. 4,400 vezes 15, galera, isso daí dá 66 mil metros. Que já dá para a gente marcar 66 aqui na letra C de sargento. Calma, estou zoando. Eu sei que sargento não é com C, tá bom? E assim, se você quiser voltar, é só voltar. Três casas. 66 quilômetros. Caindo. Show de bola aí? Tranquilão, tranquilão, tranquilão. 66 km. Zero trauma. Vamos embora para a próxima. Vamos lá? Ó, mais uma questão. Uma questão de geometria espacial agora, para a gente quebrar tudo. Vem. Um cilindro equilátero tem 196 pi centímetros quadrados de área lateral. O raio da base desse cilindro médio... Galera, cilindro equilátero, vamos só recordar, é aquele que a altura aqui, né? Vou botar. A altura é igual a 2R, né? A altura, a geratriz é igual a 2R. Fui de bola? Daí, a área, quando você planifica o cilindro, a lateral dele vira um retângulo, que aqui é 2PR e aqui é H, tá? Que é a altura. Então, pessoal, essa área lateral, como é que eu faço para calcular a área... Opa, para! Essa área lateral, como é que eu faço para calcular ela? Eu multiplico 2PR por H, porque é um cilindro, né? É um retângulo, né? E aí, como a área lateral é 196π, vai ficar 2 vezes π vezes R vezes o H, que é 2R também. Isso tudo é igual a 196π. Fui de bola? Isso tudo é igual a 196π. Show? Esse π com esse π vai embora. 2 vezes 2 é 4. Então, fica 4R² igual a 196. 4 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 196 dividido por 4. 196 dividido por 4, isso daí vai dar 49. potência vai para o outro lado raiz. Como eu estou trabalhando na geometria, eu não preciso pensar em mais ou menos, que é só positivo. Raiz quadrada de 49 é 7. Marca o V da vitória na letra C. Marca aí. Essa é a minha resposta. A letra C. Show de bola? Maravilha, maravilha, maravilha. Zero trauma? Então, simbora para a próxima. Vamos lá? Uma de modular. Assunto novo aí na prova. Simbora lá. Vamos lá? Eita, ficou horrível. Simbora lá. Fazer uma de modular. Seja f de x igual a módulo de 3x menos 4, uma função, sendo a diferente de b, e f de a igual a f de b igual a 6. Então, o valor de a mais b. Meu Deus! Como é que eu vou fazer? Primeira coisa. Na real, você vai ter que pegar a função módulo de 3x menos 4 igual a 6. É isso que ele quer. Porque é o valor f de a igual a f de b, que é igual a 6. Ou seja, a função é igual a 6. Ou seja, módulo de 3x menos 4 igual a 6. E quando acontece isso, nós temos duas situações sempre. A primeira situação. Por quê? O que é o módulo? O módulo faz virar positivo. Então, você pode fazer trocando aqui a equação, que eu não gosto, ou trocando quem? Quem está no outro lado da igualdade, que é a melhor maneira. Então, a gente faz assim sempre. A primeira situação. Mantém sempre a equação e mantém quem está do outro lado. A segunda situação, galera. A equação a gente procura sempre manter e troca o sinal do outro lado. Tudo bem? Aí, você acha os valores. Ok? Aí, vamos resolver a primeira aqui. Menos 4. Vai para lá mais. 3x igual a 6 mais 4. 6 mais 4 é 10. 10x é 10 sobre 3. Ok? Então, eu tenho que x é 10 sobre 3. Agora, eu vou pegar aqui e vou resolver isso na humildade. Vamos lá? Menos 4. Vai para lá mais. 3x igual a menos 6 mais 4. 3x igual a menos 2. x igual a menos 2 terços. Está aí. Esses são os valores que estavam sendo procurados. Daí, como ele pediu a soma, é só a gente fazer o quê? É só a gente somar esses caras. Vai ficar o quê? 10 terços menos 2 terços. Porque tu vai somar, né? Então, ah, mas como é que menos se é soma? Tá, você pode fazer assim também. Fica bonitinho. 10 terços mais menos 2 terços. Pronto. Dá o mesmo, né? Tu vai diminuir. Repete embaixo. 10 menos 2 dá 8. Então, meu gabarito são é quem? 8 terços. Marca aí o V da vitória. Letra B. matei a questão. Show de bola? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Maravilha. Vamos para a próxima. Opa! Questão de log com gráfico. Não é marmo essas questões. A curva do gráfico abaixo representa a função y igual a log de x na base 4. Desenho ilustrativo. A área do retângulo, ele quer a área. Ai, meu Deus. Que é a área desse retângulo aqui, meu anjo. A área desse retângulo. Aqui eu já sei que é 6. Por que é 6? Porque é a diferença desses pontos. 8 menos 2. Isso que dá 6. Agora aqui vai ser a diferença desses dois pontos aqui, ó. Só que esses pontos, o que eu tenho que fazer? Para achar o primeiro aqui. Onde tem x na função ali, eu vou botar 8. Aí vai ficar assim, meu anjo, ó. log de 8 na base 4. Esse é o ponto. Por que? Onde tem x, eu boto 8. Vai dar o y, né? Aí qual o bizu, galera? Fatora todo mundo. Fatorando 8 vai dar 2 ao cubo. Fatorando 4 vai dar 2 ao quadrado. Aí entra o método MPP. Tá vendo que a base aqui é igual à base do logaritmo? Sempre que acontecer isso, galera, o resultado vai ser o expoente de cima sobre o expoente de baixo. Tá? Então, qual o resultado dessa parada? 3 meios. Então, aqui, galera, esse ponto vale 3 meios. Olha que coisa linda. Choribola? Isso é sempre. O resultado vai ser o expoente de cima com o de baixo. Sai o log, vai simbola. Choribola? Você dá o peteleco, mas já vai direto. Agora, essa daqui, galera, eu vou puxar para cá, ó. E a gente fazer. O que você vai fazer nessa daqui? Onde tem x, você vai colocar 2. Olha que legal. Só ter paciência, ó. Log de 2 na base 4. Fatora o 4, né? Vai ficar log de 2 na base 2 ao quadrado. Aí, deixa eu fazer maior, né? Um pouquinho aqui. Log de 2 na base 2 ao quadrado. Aí, entra a mesma situação lá de cima, ó. a base do logaritmano é igual à base da base, né? Vamos dizer assim. O resultado vai ser o expoente de cima sobre o de baixo. Como o expoente de cima não está aparecendo, ele é 1. Então, isso daqui é igual a meio. Então, esse ponto aqui é meio. Consequentemente, aqui vai valer 1. Por que vai valer 1? Porque você vai fazer 3 meios menos meios. Meios. Repete o 2. 3 menos 1 é 2. 2 sobre 2 é 1. Então, aqui vale 1. Então, agora, eu já sei, já tenho como achar a área do retão, que é base vezes altura. 1 vezes 6 dá 6. Está aí o gabarito. Letra B de bola. Marca aí o V da vitória e bora gabaritar a prova da ESA. Simbora, é isso que eu quero de vocês. Eu quero o seu depoimento no nosso caso de sucesso. Show? Simbora, então. Vamos lá. Bora. Numa urna, há somente 8 bolas azuis numeradas de 1 a 8 e 12, são 12 bolas verdes numeradas de 9 a 20. A probabilidade de sortearmos uma única bola, ele vai tirar só uma, dessa urna e ela ter um número par sabendo que ela é azul. Galera, isso daí se você quiser é uma probabilidade condicional. Mas o que você tem que entender? Você quer tirar uma, quer a probabilidade de ser par sabendo que a bola retirada é azul. Que é a probabilidade de ser par sabendo que a bola retirada ela é azul. É isso que você quer. Tudo bem? Par sabendo que é azul. Então, vamos lá. Lá, quantas bolas azuis eu tenho? 8, né? Porque o total não vai ser de todo mundo. Uma verde não vai contar porque ela é azul eu tirei uma bola azul então para eu tirar eu tenho 8. Agora eu tenho que ver quantas são pares aqui. De 1 a 8 eu tenho 2, 4, 6 e 8, né? Esses são os números pares. Então, o que eu quero? Pares são 4. Está aí. Devemos simplificar de vez em quando e de vez em sempre? Sempre. Dividir por 4. 4 dividido por 4 é 1. 8 por 4 é 2. Então, isso daí dá meio. Show de bola? Meio é 50%. Mas olha só. Se você não sabe passar fração para percentual é fácil. Você pega a fração e multiplica por 100%. Aí isso vai dar 50%. Dá mais meio tu já sabe que é metade. Show de bola? Então, no momento que ele fala que sabendo que ela é azul ele já tirou as verdes. Então, eu só penso nas azuis. Show? Simbora para a próxima questão. Questão de polinômio. Se as raízes do polinômio aqui está o polinômio lidinho são iguais a x y e menos 3. Então, x mais y é igual a ai meu Deus. Como é que eu faço para achar as outras raízes? Galera, chama no Brio Ruffini, filho. Chama no Brio Ruffini que vem a solução, né? x ao quadrado menos 7x mais 6. Chama no Brio Ruffini que vem a solução, né? Sempre que te der uma raiz, chama no Brio Ruffini. Por quê? Quando você calcula o Brio Ruffini, você diminui o grau do polinômio. O polinômio aqui está 3, correto? O polinômio aqui está com o grau 3. Quando eu chamar no Brio Ruffini vai para o grau 2, aí, porra, equação de segundo grau. Então, como é que é o Brio Ruffini? Vamos lá. A gente vai fazer aqui o Brio Ruffini, faz o traço, opa, calma aí. Fazer aqui o Brio Ruffini, vamos fazer, faz o traço, aqui na frente bota a raiz que você já sabe, que no caso é menos 3, e aqui tu vai botando os coeficientes, só os números mais em ordem, tem que ser na ordem decrescente do grau de cada um. O primeiro é o cubo, o 1, só que não tem o quadrado aqui, se não tem, eu tenho que botar 0, toma cuidado. O x é menos 7 e o 6 fica aqui fora. Lembrando que aqui, te dá o resto, no final, tu já até bota 0, tá? Por quê? Se é a raiz, no final tem que dar 0, se não der 0, tu errou conta, até uma parada para tu saber. Churibola? Renato, eu não entendi esse lance do 0, porque quando eu vou fazer Brio Ruffini, eu tenho que considerar que o pônei nome é desse jeito, x ao quadrado mais 0, perdão, x ao cubo mais 0x ao quadrado menos 7x mais 6. Eu tenho que considerar isso, tá legal? Porque eu tenho que ter todos os coeficientes, se não aparece a 0. Tudo bem? Aí, como é que é o Brio Ruffini? Eu vou descer aqui o primeiro, vou descer o 1, e aí, sempre que, a partir daqui, eu vou descer aqui, eu multiplico e somo com o seguinte, sempre assim. Então, vamos lá. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 0 dá menos 3. Tudo bem? Aí, agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que vai ser menos 3 vezes menos 3 e somo com menos 7. Churibola? Então, vamos lá. Menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. Mais 9 com menos 7 dá 2. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, só que o menos 3 com 6, com 2, perdão. Menos 3 vezes 2 mais 6. O resultado, eu boto aqui. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 6 dá 0. Deu certo. Então, deu certo. Aí, quais foram os números que sobraram aqui? Foram 1 menos 3 e 2. Como o primeiro polinômio era de grau 3, o segundo vai ser de grau 2. Então, vai ficar, você bota aqui do x ao quadrado, 1 vezes x ao quadrado menos 3 vezes x mais 2 é igual a 0. Ou seja, eu achei um novo polinômio, x ao quadrado menos 3x mais 2 igual a 0. Agora, eu acho as raízes desse polinômio aí, que é uma equação do segundo grau e assim eu tenho já esses que faltam. Tudo bem? Vou fazer por soma do produto, tá? Lembra, o a é 1. Quando o a é 1, a soma é só trocar o sinal do b. O b aqui é menos 3, a soma fica 3. Deixa eu botar de vermelho para esse lugar, não é? O b vai ficar 3 e o produto é o próprio c. E aí, eu tenho que pensar em dois números que multiplicados dão 2 e somados dão 3. que números são esses? Vou botar de laranja, ó. 1 e 2, 1 mais 2. Então, eu tenho o quê? X, que ele estava buscando, é 1 e Y é igual a 2. Falei, bora? Agora, como ele quer a soma, ele quer X mais Y, ou seja, 1 mais 2, isso daí dá 3. Qual é o meu gabarito? Letra A, de I Love, o Marco V da Vitória. E se bora, segue o fluxo, vamos lá, fazer mais, né? Está gostosinho esse nosso aulão, está maravilhoso, espero que você esteja gostando. Já deixa anotado aí, cara, todo sábado nós temos um encontro marcado aqui, tudo bem? Todo sábado nós temos um encontro marcado para o nosso curso da ESA, o aulão ao vivo da ESA, 11 horas da manhã, todo sábado, deixa marcado aí, não marca nada, já joga na tua agenda para você não se perder. E finalizou, estava tão gostosinho que eu nem me liguei, mas então, deixa eu falar com você, galera, você gostou desse conteúdo? Sensacional. Agora, imagina você aprender tudo isso que eu te ensinei num método passo a passo com o método MPP. Isso é possível no nosso curso da ESA. Se você baixou o material, é só você clicar aqui, abre no computador e clica, ou então, você vai na descrição dessa aula que está aqui embaixo que você tem. Mas, Renato, o que tem nesse curso? Galera, primeiro, no curso, você começa tendo um curso de nivelamento para recordar toda a base da matemática. Após isso, tem o nosso curso teórico de matemática, tá? Nosso curso teórico de matemática, ok? Eu sei que o acento não é ali, tá? Eu vou apagar, deixa eu começar a falar. Nosso curso teórico de matemática, com todo o conteúdo de matemática da ESA para você arrebentar. Além disso, você tem a correção das últimas provas, correção das últimas provas, tudo com meta do MPP, tá? 13 simulados de matemática focados aí, na ESA, e aulões ao vivo semanais, né? São esses todas 11 horas. Tudo bem? Além disso, não acabou não, tem 5 simulados interativos, o que é o simulado interativo, galera? Você vai resolver, nós vamos lá fazer o simulado com todas, exclusivo para o aluno. Você vai fazer estilo simulado mesmo, como se estivesse na prova, com o tempo, vai ter o tempo lá para você fazer. Acabou o tempo, você vai fazendo e vai marcando a sua resposta. Acabou o tempo, gente, acabou o milho, acabou a pipoca. Vai cortar e vai mostrar para você quantos acertos você teve, qual errou, e no final tem o vídeo com a solução, tá? E além também disso, tem 6 apostilas comentadas em PDF, tá? 6 apostilas comentadas em PDF com 510 questões com método MPP para você arrepentar. Tudo bem? Beleza? Então, galera, o que acontece, pessoal? Renato, quanto custa isso daí, galera? Olha só, tem bônus, os bônus, galera, são esses 5 simulados, tá? Isso daqui são os bônus, isso daqui entra como bônus, são os 5 simulados e as 6 apostilas são bônus. Se nós fôssemos, né, o módulo de matemática, pessoal, seria 159,90. Só o módulo de matemática. Tá legal? Os 5 simulados interativos seriam 119,90. E as 6 apostilas seriam também 119,90. Ou seja, seu investimento total, porque a pergunta não é quanto custa o investimento total, seu investimento total seria de 309,70. Pô, Renato, mas eu não tenho como, por isso que esses dois nós estamos estudando como bônus. De 399,70, o seu investimento vai ser 159,90 em 10 vezes de 15,99. Vamos ser sinceros, o que você faz com 15,99? Gente, se você analisar mais ainda, pegar o tempo de acesso que são 365 dias e dividir pelo valor, sabe qual o seu investimento por dia? Arredondando pra cima, 44 centavos por dia, gente. Fala sério, o que tu faz com 44 centavos por dia? Nem um cafezinho tu consegue comprar, correto? Então, esse é o seu investimento pra mudar a história da sua vida na ESA e virar na matemática e virar sargento do exército. Show de bola? Então, tô te aguardando o nosso curso. Esse curso tá com mais de 92 horas. Hoje ele tá com 92 horas, nós estamos gravando os assuntos novos, vai aumentar. Então, assim, é conteúdo, método, passo a passo, método MPP pra você arrebentar. Show de bola? Então, vamos à nossa mensagem, te vejo lá no nosso curso. Olha a mensagem, você não é derrotado quando perde, você é derrotado quando desiste, ó. Desistir não é uma opção, guerreiro. Vamos até o final. Show? E eu tô te aguardando no nosso curso para ESA. Show? Deixa eu voltar aqui pra mim pra eu me despedir. Vamos lá, vamos falar aqui bonitinho. É isso aí, gente. Esse foi o nosso aulão desse sábado. Estou te aguardando no nosso curso para ESA. E sábado que vem, 11 horas, estamos juntos novamente para ESA. Valeu, gente. Um beijo, até a próxima. Deixe aí nos comentários se você gostou e sugestões. Um beijo, até lá. Tchau. Tchau.